Abertura José Ricardo Severo, Direto de Brasília, da Feplana, em parceria com a CanaSol, semanalmente trazendo notícias do setor agropecuário da capital federal. Nessa semana, ocorreu as eleições para a presidência dos Estados Unidos. Eleições essas que ainda estão em andamento, devido ao atraso na contagem das cédulas de votação. No Brasil, fizeram várias estimativas e perspectivas para cada candidato, no caso de ganhar essas eleições, relacionado aos impactos que isso vai ocorrer à agropecuária nacional. De um lado, o atual presidente e candidato pelo Partido dos Republicanos, Donald Trump, que de acordo com as avaliações, no caso de ganhar as eleições, trará mais instabilidade na economia e na geopolítica internacional. Do outro lado, o candidato pelo Partido dos Democratas, Joe Biden, que de acordo com a avaliação, trará para as negociações agrícolas as questões ambientais. Inclusive, esse candidato já fez ameaças para o Brasil, no caso de vencer essas eleições, de sanções, devido ao desmatamento da Amazônia. Porém, poucos esses candidatos podem fazer para prejudicar a agricultura nacional. Pois hoje somos os principais atores nas exportações. Grande protagonista na venda de alimento no mundo. Hoje estamos em terceiro lugar e em pouco tempo passaram para primeiro lugar na venda e na comercialização de alimentos para o mundo. E essas questões ambientais passam muito mais por crimes do que pela produção agrícola. Ou seja, temos que melhorar bastante as questões ambientais, principalmente de controle e titulação de terras na região amazônica, mas elas não têm vínculo com o produtor, e sim com o crime organizado. Nesse contexto, o que se tem falado, o que se tem denegrido a produção agrícola nacional passa muito mais para uma disputa de espaço comercial. Não só isso, mas também para desvalorizar, não só a produção, mas os preços dos alimentos no mercado internacional. E nesse contexto, o Brasil é o país que mais preserva no mundo, é o país que tem mais ações de preservação atualmente, uma política restritiva, dentro da propriedade, e fora da propriedade, somos o país que tem mais parques nacionais, mais áreas de preservação. Temos é que melhorar nossa comunicação e nosso posicionamento político nesse jogo internacional. Pois o mundo não sabe o que fazemos com relação à nossa produção, o tanto que preservamos. Essas foram as notícias dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência. José Ricardo Severo, Direto de Brasília. Consumidor de Brasília.